Bom, nas últimas semanas eu tenho falado muito de livros curiosos, mais para a linha de referência, falando de curiosidades dos autores. Hoje eu vou falar um pouquinho de literatura. São dois livros que eu li agora e, por coincidência, são dois livros que têm muito em comum. São duas histórias que falam de amor entre pais e filhos, mas que trazem todo o que acontece na volta. É a relação pai e filha, mas tem muita história por trás. Vou começar com esse aqui, O Lugar. O Lugar, da escritora francesa Annie Ernaud, que é nascida em 1940, é um livro curtinho, lançado em 1984 e que agora ganha uma nova edição pela editora Fósforo. Ele tem só 70 páginas, é muito rápido de ler, mas tem um vigor inacreditável. Narra a história do pai, né, da Annie, que era um homem de pouca instrução, vivia na França rural, ali no começo do século XX, tem uma dura vida de operário de fábrica, né, onde ele conhece a mulher. Depois os dois abrem, aí é uma loucura, né, abrem o próprio negócio, é um café mercearia e que continuam passando por muitas necessidades. Mas é lindo, né, como ele recebe os amigos da filha, o esforço que ele faz para receber bem as pessoas, as necessidades que ele passa. Annie é uma das criadoras do gênero literário, conhecido como autoficção contemporânea. Então, esse é um dos que eu li agora, bem curtinho, e que tem muita relação, né, que eu falei que são histórias de amor, de pai e filha, com o Caderno de Memórias Coloniais, aqui, da Isabela Figueiredo. Esse aqui foi lançado em 2009, essa edição é da editora Todavia. Enquanto fala do pai, que é um eletricista, a autora também trata do racismo português em Moçambique, né, fala de exclusão social, fala de trabalhos sempre mal remunerados, de questões de exploração, né, do colonialismo. Tem uma cena aqui que se passa no cinema, que é, nossa, muito poderosa, fala do racismo dentro da sala de cinema, onde cada um ia ficar, como os negros eram tratados. A professora e a escritora, né, Isabela Figueiredo, ela nasceu em Maputo, em 1963. Em 63, Maputo ainda era conhecida como Lourenço Marx. E aí, ela se mudou para Portugal em 1975. Essa mudança é retratada aqui no livro, também uma parte muito forte, e fez parte do processo de descolonização, depois da Revolução dos Cravos, que tinha acontecido um ano antes. Então, dois livros espetaculares para, para, ficam de indicação aqui do, do tô lendo de hoje. Certo? Certo?